Acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O Allianz Arena é mesmo um estádio espetacular. Um lugar onde a tecnologia de ponta se destaca e a arquitetura é nota 10. Este é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. Começam as emoções deste jogo. Anchor. Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. O Allianz Arena é o momento do hino da Grécia. Na área. Branco. Procurou alguém ali na frente. Meteu por baixo. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Recebe Sané. Driblou. Boa jogada. Sané cruza. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Meteu em direção à linha de fundo. Meteu a bola para frente. Jogou a bola lá para frente. Branco. Lançamento por entre. Lá vem o tiro. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização aqui não foi legal. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Está terminado o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para ele pensar. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Ah, pita o árbitro e o segundo tempo começa. Alemanha dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacquiao não refutiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Branco. E recebe Sané. Bola enfiada entre a marcação. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. Aíper, gente nova, entrando em campo. Detosaça! Branco. Passe para frente. O time conseguiu o contra-ataque. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Metida de bola por cima. A bola passou. A Grécia foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. A metida de bola. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Emendou! Mandou o balde. Ele até conseguiu dominar legal, mas na hora de bater, chutou mal, né, amigo? Chegou a hora da substituição. Botou para correr. Recebe Sané. Mandou a bola para o ataque. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Cortou com a pontinha da chuteira. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. A posição é boa. Tentou o passe. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. E a bola chegou nele. Acabou o tempo regulamentário. Nada ligou, hein? O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Tem jogo entre 0 a 0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! E beleza. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!